Nosso Deus querido, Nosso Deus Santo, estamos na presença do Senhor, chamado confiante, cremo no alimento do céu, que verdadeiramente o Senhor tem preparado nesta noite para nos abençoar. Deus amado, e que nós possamos estar sensíveis a Sua voz e que verdadeiramente possamos sair deste lugar fortalecido, abençoado, transbordante e também dando frutos para a honra e para a glória do Seu nome. Dessa forma, nós queremos neste momento pedir que Deus querido, usa o Seu servo nas Suas mãos com o poder e autoridade dos altos céus, oramos e nós agradecemos, porque oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, cooperando na obra do Senhor, que Deus recompense a cada um em nome de Jesus, que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em cada coração. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra um livro de números, é lá no início da Bíblia, Gênesis, Levítico, números, quarto livro, né, capítulo 13, eu quero ler com você o capítulo 13, versículo 30 e 31, números, capítulo 13, versículo 30 e 31, eu quero falar um tema chamado Excelente Oportunidade. Sabe, a vida é uma oportunidade, ela é única, precisamos aprender a aproveitar com sabedoria do Espírito Santo, porque a vida, ela passa e nós precisamos compreender que isso aqui é apenas, né, uma preparação para a eternidade. Então, que nós possamos, nessa noite, aprender um pouco mais, que a vida é uma excelente oportunidade. Podemos passar por dia mau. A Bíblia fala em Efésios 6,13, que quando você enfrentar um dia mau, você tenha bom ânimo, porque nenhum ataque das trevas é maior do que a presença do Senhor em nós. O Senhor em nós é capaz e não apenas capaz, porque quando diz em Efésios 3,10 que o Senhor opera através da igreja, o Senhor é capaz de nos fazer capazes, porque se nós não fôssemos capazes com a capacidade do Senhor, não adiantaria nada. Então, o Senhor é capaz de nos fazer capazes, de entender o que Ele está falando, de fazer o que Ele nos chamou, de ter, de realizar. Você crê nisso? Pega, então, aí, números 13,30. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente, a fé é a certeza, certamente prevaleceremos contra ela, porém, aí tem um, porém, irmãos, Deus mandou doze príncipes, um de cada tribo, apenas dois tiveram um relatório baseado na fé, dez se viam como gafanhotos e disseram, disseram assim, porém os homens que com ele tinham subido, disseram, não poderemos subir, porque eles são mais fortes do que nós. Sente-se por favor, amados. Então, queridos, de um milhão e meio, mais ou menos, de israelita e também pessoas que foram juntos com Israel, você sabe, né? Junto com o povo de Israel, foi alguns, pessoas do Egito também, né? Alguns egípcios foram juntos. Uma congregação de mais ou menos um milhão e meio de pessoas? Todos eles tiveram a oportunidade de ver os milagres de Deus, todos eles viram Deus abrir o mar e a nuvem e o maná que caia do céu. Todos eles tiveram essa oportunidade, excelente oportunidade, mas só dois aproveitaram essas oportunidades e foram salvos. A vida é assim, hoje existe no mundo em torno de oito bilhões de pessoas. e a vida é uma oportunidade, uma excelente oportunidade, mas poucos se acertam com a porta estreita, poucos, como Josué e Caleb, andam com Deus para ter uma interpretação correta, porque, irmãos, quando você anda com Deus cada vez mais, Deus vai abrindo os olhos do seu espírito, para você dar uma resposta correta às circunstâncias. Quando você for atacado pelas trevas, você só conseguirá dar uma resposta correta, se você andar com Deus. Quando você anda com Deus, Deus te faz capaz de dar uma resposta correta. Veja um exemplo disso ali em 1 Samuel, capítulo 30. As nações vieram, incendiaram a cidade, roubaram os animais, as esposas e filhos. Aqui em 1 Samuel, capítulo 30, no versículo 6, Davi ficou angustiado, porque, além de tudo, colocaram a culpa nele, e disseram que iriam apedrejá-lo. Agora, você imagina uma situação, podemos chamar de o dia mau. O dia mau. Você chega em casa, tua casa está queimada, tudo foi levado embora pelos assaltantes, e os vizinhos falam, a culpa é tua, vamos te apedrejar. Você é o culpado de tudo isso. É uma situação, que poderíamos dizer, extrema para um homem comum, que não tem o Espírito Santo. Mas, diz que Davi se fortaleceu no Senhor. O Espírito Santo, ele revela, ele revela, que Deus existe, e que Ele está conosco sempre. E que a presença dEle, a presença dEle pode nos guiar em triunfo sempre, de 2 Coríntios 2,14. Essa revelação que o Espírito Santo dá àqueles que andam com o Senhor, é aquilo que deu força, diz aqui, Davi, porém, se reanimou no Senhor. E que se reanimou, que está aqui no versículo 6, 1 Samuel 30, versículo 6, Davi se reanimou no Senhor. Então, veio a situação, ele se desanimou, aí o Espírito falou com ele, o levantou e o reanimou. Devolveu alma, ânimo é alma, vida. Fé é vida. Preocupação é morte espiritual. Essa resposta aqui, não é um ato heróico de Davi. Essa resposta aqui, é porque Davi andava com Deus, e Deus conseguiu falar com ele no meio da tempestade. A Bíblia diz no Salmo 55, 22, lança o teu fardo sobre o Senhor, porque ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Ele nunca permitirá que nenhum ataque das trevas, irmãos, não existe no arsenal do capeta. Isaías 54, 17 diz isso. Não existe um ataque das trevas, irmãos, que consiga abalar aquele que está confiando no Senhor e vencer aquele que está confiando no Senhor. Um exemplo disso é Jó. Jó, ele diz no capítulo 19, versículo 25 e 26, que a pele dele estava sendo devorada e estava chegando nos ossos. Você pode imaginar uma situação como essa? Tudo que você tinha perdeu, tua família foi destruída, e a sua pele cheia de feridos está chegando nos ossos. E começa a cheirar mal, e o mundo se afasta de você, e você começa a coçar com telhas. E ele diz, ainda que minha pele caia inteira, novamente com outra pele, eu vou ver o Senhor. Isso não é uma resposta heroica, poética, inspirada por Deus. Ninguém, numa situação dessa, vai se motivar. Ela se desmotiva e se desaba. Quando a pessoa descobre que tem um câncer, se ela não tem fé, ela diz, eu vou morrer, morre mesmo. Imagine se de uma hora para a outra, começa a sair feridas assim embaixo em você. Deus me deixou? Deus me existe? As promessas falharam? Não! Se você andar com Deus, eu estou sendo atacado para vencer. Eu estou sendo atacado não porque eu não tenho fé, mas é porque eu tenho fé. Deus está comigo. Deus existe e está comigo. Em Hebreus 11,6 diz que a fé é crer que Deus existe e que Ele está conosco e se move nas nossas orações. Excelente oportunidade. Então, Deus é capaz de nos fazer capazes, de dar uma resposta sábia e correta aos ataques das trevas. Quando Golias se levanta contra Israel, Davi tem uma interpretação correta dos fatos, porque ele anda com Deus, ele tem lucidez. E ele sabe que Deus, nele, o faz capazes. Segundo a Coríntios 3,5 diz que a nossa capacidade vem de Deus, que nos faz capazes. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Não existe desafio que venha contra nós. Que nós não podemos prevalecer e superar. Não existe. Não existe. A preocupação pinta que existe algo maior que Deus, mas não existe nada maior que Deus. Nada é maior que a presença do Senhor em nós. Colossenses 1,6 diz assim, Cristo em nós. Esperança da glória. Essa presença é capaz de nos fazer capazes. Essa presença não apenas é sábia. Ela é capaz de nos fazer entender o que Ele está falando. Essa presença é capaz de nos fazer capazes. De ser, fazer, ter, realizar aquilo que fomos chamados em Cristo. A nossa suficiência, a nossa capacidade vem dEle. E já que a nossa capacidade vem dEle, a nossa capacidade será sempre superior a qualquer ataque das trevas. Veja o que diz em Jó, capítulo 4. Um dos conselheiros molestos de Jó diz assim, Jó, você vivia dizendo que Deus é bom, falando que Deus é maravilhoso, que você é evangélico? Vivia consolando os outros? Jó 4, versículo 4 e 5. Você vivia consolando os outros? Dando testemunho? Adesivo no carro? E agora você é atacado, desmotiva e desanima? Quantos cristãos, irmãos, que é só vir a prova? Que eles abaixam o semblante, descaem o semblante? E ficam passando para os outros. Deus não existe, Deus não está comigo, Deus me desamparou. Esse tipo de pessoa é Jó, não tem o Espírito. A diferença entre o Jó e o trigo você vai ver na hora da prova. Lá em Mateus fala sobre isso, que a tempestade vem sobre a casa na rocha e a casa na areia. Certo? Mas que a casa que está na rocha, ela não vai desabar. Mateus 7, 25. A tempestade virá para os dois. Ela virá. Não para nos derrotar, para nos provar. Então, essa vida, ela é feita de desafios. Mas quando você for provado, é muito importante a resposta que você vai dar. E se você andar com o Senhor, você terá a inspiração na hora certa. O Senhor diz em João 16, versículo 3, 24, que o Senhor nos guiaria em toda a verdade e nos revelaria todas as coisas sempre. Então, quando você está no Espírito, o Espírito te guia. Ele fala com você, não temas. Provérbios 24, 10 diz assim, se você se mostrar frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você se vê como coitadinho, você é coitadinho. Ou você se faz de vítima, ou você se faz de mais que vencedor. Aí está. Saúl se fazia de vítima e era vítima. Davi se fez de mais que vencedor. Se você está sendo atacado, luta é luta, guerra é guerra, então vamos guerrear. Até o último suspiro, vamos? Está com câncer tomado de cima e embaixo, enraizado. Só vai partir se Deus quiser. Se for a tua hora, Deus pode permitir. Se o islamista quiser cortar a tua cabeça, se for a tua hora de partir, promovido, Deus vai permitir. Só se Deus permitir. Agora, quanto a mim, quanto a você, até o último suspiro, nós cremos no livramento e na cura. Cuspindo sangue pela boca, tomado de câncer, de cima e embaixo, numa cama, pele e osso, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Manter-se na fé, como disse Paulo, acabei a corrida, concluí ela e não perdi minha coroa. Tem gente que já perdeu a coroa. Ele está na igreja, mas não crê mais em Deus. Deus não move, não. Deus desanimar. Ah, Deus desistiu de mim. Esse tipo de pessoa, ele é caído. Ele está na igreja, mas ele... Porque o que nos une a Deus é a fé. Em Romanos 11, 22, diz que aqui nós estamos em pé pela fé. Que se nós cremos, a bondade de Deus está sobre nós. Mas se nós não cremos, a severidade de Deus está sobre nós. O que vemos é... Que maravilhoso Espírito Santo. Eu digo para oito bilhões de pessoas neste planeta, Dê em lugar ao Espírito Santo, porque ele é o Consolador. Ele é capaz de falar com você. Não temas porque eu sou contigo e te tirar de qualquer situação. Mesmo que seja do meio do fogo, da fornalha. Não há situação que o diabo coloque. Não há dívida que ele não tire você para fora. A presença dele é capaz de te fazer prosperar no meio do deserto. A presença dele é capaz de fazer o seu corpo sarar. A presença dele é capaz de te fazer ser promovido, Ter graça e favor diante de papéis, juízes, documentos. A presença dele é capaz de tudo, porque ele é Deus. O que ele é capaz? Tudo. E não só ele é capaz. Tudo é possível o quê? Crer. O que vemos então, É que essa presença esteve com pessoas em situações Profundamente difíceis que nós vemos na Bíblia. Podemos ver Israel diante do mar sendo Perseguido por faraó. Jó com feridas no corpo inteiro. Quer dizer, são situações extremas. Mas que o Senhor deu conta, Porque o Senhor tinha essas pessoas andando com ele. Tinha acesso, oportunidade. Quando uma pessoa, Ah, pastor, eu estou abalado. Por que você está abalado? Porque você está ouvindo Deus. Não é a luta que desvia o crente. É não ouvir a Deus no meio da luta. Entende? Não é a luta, É a incredulidade que abate o homem. Porque a luta, Você pode ser errado no meio, Louvando o Senhor, Como Paulo e Silas na prisão estavam. Ah, o irmão desviou porque é muita luta. Não. Ele desviou porque ele é carnal e não ouve o Espírito. Porque ele desmanzelou, Avacalhou, não se consagrou, Não buscou a Deus. E na hora da luta, Ele não conseguia ouvir a Deus. Só por isso. Então, não é a luta que abate a pessoa. É a falta de espiritualidade, É a falta de comunhão com Deus. Porque se você estiver em comunhão com Deus, Você vai passar o que tiver que passar, O que for permitido por Deus. Você vai passar com paz no coração, E você é mais que vencedor. Sempre. Então, um cristão preocupado, Abatido, Incrédulo, É alguém que não tem uma comunhão adequada com Deus, Para Deus o consolar. Porque Deus daria o consolador que não consola. Que consolador é esse que não consola? Se a função dele, Jesus morreu e colocou o Espírito em nós, Para nos guiar em triunfo, E Ele não vai guiar. O Senhor Jesus morreu para nos curar, E não vai nos curar. O Senhor Jesus morreu para nos prosperar, Não vai nos prosperar. Jesus morreu para salvar a nossa família, Não vai nos salvar. Quer dizer, Que ideia é essa de ineficácia, De fraqueza e incapacidade? Isso é o demônio, Isso é o satanás. Porque o Senhor não está em nós para perder, Mas para nos guiar em triunfo sempre. Portanto, Quanto mais lugar demos ao Espírito, Veremos como Ele é capaz de, Em situações extremas, Do dia mau, Falar conosco, Nos inspirar, A dar uma resposta correta. Onde qualquer um murmuraria, Você diz, Mas Deus está comigo. E não da boca para fora. Porque o Espírito produz verdade. Você fala com a sua boca, E não duvida com o seu coração. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 10, Por favor. 1 Coríntios capítulo 10. Então a vida, Ela é uma excelente oportunidade. De um milhão e meio, Quantos que Deus conseguiu consolar naquele deserto? Dois. Dois. Diga, Eu faço parte desse remanescente fiel. Eu faço parte desses dois. Ah, o mundo está esfriando, Mas os justos irão de glória em glória. A igreja está se tornando mundana, A igreja nominal, Porque as virgens prudentes estão cada vez mais, Cheias do Espírito Santo. Uma igreja gloriosa. As trevas cobrem a terra, Mas sobre ti vai nascendo a luz do Senhor. Ah, a pastora Bíblia diz que nos últimos dias, O amor de quase todos esfriará. Certo, quase todos, Não tem nada a ver comigo, Porque eu não estou nessa lista. Eu sou daqueles que permanecem, Pegando fogo cada vez mais. Do Espírito Santo. É importante compreender, Que como Caleb e Josué escaparam, Você pode escapar. Não é porque aquela multidão morrer no deserto, Que você tem que morrer. Você faz como Josué e Caleb. Enquanto o povo estava lá fazendo bezerro de ouro, Josué e Caleb estavam lá com Moisés, Lá onde Moisés estava fazendo algo na nuvem, Eles iam atrás, Estavam no meio da glória, Ouvindo mensagem, louvor, Alimentando sua fé, Não perdendo tempo com bobagem. E na hora da luta, Você alimenta sua fé, Na hora da luta, A boca fala, O coração está cheio. Você se encheu de fé, A fé vai estar presente. Certo? Mas ninguém pode pôr a mão no cofre E tentar tirar cem reais, Se você não colocou lá. Só sai para fora o que você colocou. Então aqui é, Você enche-se da fé. E na hora da luta, Você vai ter o quê? Fé. Olha só, Vamos entesourar isso em nosso coração. Você achou 1 Coríntios capítulo 10? Aqui fala que isso é um exemplo para nós. Então, toda escritura, Ela é um exemplo para nós. Aqui está dizendo que isso foi escrito Para nosso exemplo. Então, vamos meditar, irmãos. A Bíblia diz assim, Tiago 5,11, Vistes a perseverança de Jó E o final que Deus deu para ele, Porque Deus é muito misericordioso e bondoso. Irmãos, Perseverança. Uma coisa muito boa. Não adianta ter aquela fé de fogo de páreo. Eu creio, no outro dia já não crê mais. Se for preciso e se crer virar 85 anos, Virem 85 anos. Não tem problema. Porque eu estava pensando, né? A gente consegue crer por... Se eu não te dou sete dias, Senão eu desvio, né? Te dou três dias para o Senhor me responder, Senão eu não vou mais na igreja. Olha só. José e Caleb esperaram 40 anos. Mas não foi o recorde. Aquela mulher que ficou esperando Jesus aparecer no templo, Ela esperou 70 anos. 70 anos. É, mas... Nós vemos ali que... Abraão esperou 25 anos. Entre a unção de Davi E o trono E o sonho de José e o trono Em torno de 17 anos. Mas Noé, Ele esperou 120 anos. 120 anos. Pregando sem desanimar, Sem ganhar um mal. Mas Ele fez o que Deus chamou. A perseverança é uma característica Da excelência. Tem gente que tem aquela fé, Fogo de palha. Creio, mas estou quase já desacreditando, Senhor. O processo, o tempo e o modo pertencem a Deus. Se nós tivermos que esperar 80 anos, Não tem problema. Guerra é guerra. E o que está em jogo é a nossa alma. Veja bem. Se você desiste de algo, Você não perde só aquilo. Você perde a fé. E você perdendo a fé, Você perde a sua alma, A sua eternidade. O que está em jogo não é aquilo. É a tua alma. Porque quando você desiste de Deus, Você não perde só aquela bênção. Você desiste de Deus, Você perde a sua alma. Então o diabo sabe disso. Ele quer desanimar que aquilo, Ah, está olhando para um familiar, Está cada vez mais bêbado. Aí você desanima. Mas você não perde só aquilo. Você perde a tua fé, A tua alma, A tua coroa, A tua vida eterna. Só isso. Então o inimigo tira algo menor, Para tirar algo maior. Porque no dia que você desistir de Deus, Desistir da palavra de Deus, Desistir das promessas de Deus, Você desistiu. Se nós somos salvos pela graça, Através da fé, Perdeu a fé, O que você perdeu? A salvação. Portanto, Não somos daqueles que desistem, Mas daqueles que perseveram até o fim. Mateus 24, 13, Aquele que persevera até o fim. Nós não combatemos até o sangue, irmãos. Cristãos que morreram queimados, Louvando o Senhor. Nas arenas dos leões. Não importa essa vida aqui, irmãos. É para o Senhor o que Ele permitir, Você não vai ser abalado. Porque não é qualquer cristão não, Que vira mártir, não. Tem que andar muito com Deus, Deus falar com Ele, Consolar-o e confortá-lo. Porque um cristão morno, Se vai passar uma atribuição, Eu não creio em Cristo. Não vou desistir de Cristo. Não tem força nenhuma, irmão. Só está na igreja buscando benção e cargo, Não estão sendo treinados para, Viverem para Cristo. E renunciar ao pecado. Agora, que Deus levante uma geração, Que não apenas tenha fé para ser abençoado, Mas tenha fé para sofrer e morrer por Cristo. Se preciso for. Não é uma honra morrer por aquele que morreu por nós? É uma grande honra. A gente pensa, irmãos, que a morte é alguma coisa, irmãos. Seu corpo tomba. A Bíblia diz que você não verá a morte. Seu corpo tomba num piscar de olhos, Você está no paraíso com o Senhor. Você não verá a morte. Aquele que crê em Cristo já passou para a vida eterna. E quando ele decide você sair desse corpo, Oh, o pior que pode acontecer. Oh, o que pode acontecer? Eu estou crendo no Senhor, estou com câncer de cima e embaixo. O pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer é o meu corpo parar e eu acordar no paraíso. Oh, que tragédia. Isso é o pior que pode acontecer. É você ir morar com o Senhor, para todo o sempre. A pior das hipóteses. Na melhor é você ser curado e dar bom testemunho e orar para os enfermos. Não estou dizendo que ficar na terra é melhor, Porque Paulo dizia que é o contrário. O viver é Cristo, morrer é lucro. Estou dizendo que no caso de muitas pessoas que ainda ganham almas aqui nessa terra, Como Paulo disse, Eu preferia partir e estar com o Senhor, Mas como estar aqui na terra ainda dará fruto, Eu vou ficar aqui. Mas ele não tinha essa vida aqui como preciosa, A não ser cumprir a carreira. Tem gente que fica, Não falem nisso. Como disseram, Vai ter uma festa lá no céu, Tem uma cadeira com o teu nome. Ah, que bom. É hoje. Ah, não. Deus me livre. Todo mundo quer ir para o céu, Mas não hoje. Então, o primeiro é Coríntios capítulo 10, diz assim. Uma vez eu vi um irmão que falou assim, Ele pregou assim, O que você faria? Se você soubesse que tem só 10 dias de vida. Ah, eu ia viajar, ia fazer tunel, torrar todo o meu dinheiro, Ia curtir, ia beber, ia sei lá, o que eu ia fazer? Eu ia continuar fazendo o que eu estou fazendo. Porque eu estou no caminho certo. Se eu estou no caminho certo, não tem que inventar a moda. Eu vou seguir nele, até o fim. É isso que eu faço. Não por pressão, eu tenho prazer. Eu não estou seguindo o Senhor porque eu tenho o quê? É porque é a melhor escolha mesmo. Então, se eu soubesse que eu tinha 10 dias de vida, Eu ia fazer o que eu estou fazendo. Isso é uma coisa natural. Primeiro é Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, Todos eles comeram sua manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Porque bebiu de uma pedra espiritual e que o seguia. A pedra era Cristo. Veja que forte isso aqui. Entretanto. O que podia se esperar de um povo? Que tinha tanto o favor de Deus. O mar se abriu, caiu comida do céu, água da rocha. O que podia se esperar de um povo? O que podia se esperar de um povo tão abençoado? Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da grande maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque foram prostrados no deserto. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé para ser abençoado. Mas se você não tem fé para renunciar ao pecado, santificar a sua vida e se entregar a Cristo, você pode ter fé para ganhar tudo nessa terra, mas a sua alma não está salva. Tem gente que tem fé para ser abençoado, mas não tem fé para perdoar. Tem fé para ser abençoado, mas não tem fé para santificar a sua vida e renunciar ao pecado. Esse povo era abençoado, eles pensaram, já que Deus está abençoando, tudo o que eu peço, Deus me dá. Mas tudo o que você pede, Deus te dá, é para essa vida e a tua alma. Está preparada para a eternidade? São assuntos diferentes. Este povo era tão abençoado, já que Deus está nos abençoando, está tudo bem entre nós e Deus. Já que tudo o que eu peço, Deus me dá. Mas o que Deus pede, você tem dado o teu coração para Ele santificar. Muitas vezes Deus está nos dando, mas nós não estamos dando a nossa vida para Ele. E o tempo está passando. Josué e Caleb entregaram de fato a sua vida. Irmãos, nós devemos viver como se Jesus viesse hoje e trabalhar como se Ele viesse daqui a 100 anos. Fazer projeto como se Jesus viesse daqui a 100 anos. Vou evangelizar, vou me consagrar. A gente deve planejar, irmãos, como se Cristo viesse daqui a 100 anos. Mas estar pronto como se Ele viesse hoje nessa noite. Porque a qualquer momento, ou o nosso coração para de bater, ou o Senhor volta nas nuvens. Está aí a Rússia declarando a terceira guerra mundial para os Estados Unidos. Só se Deus permitir. Se Deus permitir, tudo bem. Chegou. Mas se Deus não permitir, não vai ser. Porque enquanto Deus não cumprir o que Ele tem aqui nessa terra, não vai acabar essa terra. Enquanto nós estivermos aqui, vai ter água, vai ter comida, vai ter a semeadura e vai ter a colheita. Nós somos a igreja do Senhor. Diz o versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então eles cobiçavam somente as coisas da terra. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Aqui, muitos crentes carnais fazem isso, irmãos. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram e caíram num só dia, vinte e três mil. As pessoas pensam porque são gospel, porque são na igreja, porque são batizados nas águas. Elas podem fazer essas mesmas coisas porque estão no tempo da graça. Estão dizendo, ei, isso aqui é para a nossa orientação. Eles se perderam e se vocês fizeram o que eles fizeram e não se arrependeram, vocês vão se perder também. Eles estão dizendo, ei, isso aqui está valendo ainda. Não é porque você está na graça, não, que você pode fazer isso aqui e escapar se você não se arrepender e não sair. Não ponhamos o Senhor na prova, como algum deles fizeram e pereceram pela mordedura de serpentes. Não murmureis... É quase não ter ninguém na igreja assim, né? Que murmura, né? Que reclama. Como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como... Exemplos. E foram escritos para a advertência nossa. Então, isso aqui é muito sério. Se vivemos de acordo com como eles viveram, perderemos a excelente oportunidade, não é? Isso aqui mostra um povo que estava dando lugar a demônios. Isso aqui eram satanistas. Mas eles diziam, somos judeus. Jesus falou, vocês são filhos de satanás. Dessas pedras, Deus faz filho de Deus. As obras de vocês mostram que vocês são filhos do diabo. Então, não é porque frequentamos uma igreja que essas paredes vão nos livrar. Mas que nós possamos ser uma vida pela graça. Amém, amados? Deus é capaz de nos livrar. Você crê? Você que está ouvindo essa mensagem. Excelente oportunidade à vida. E ela passa muito rápido. Ela voa. E que você, quando for provado, lembre-se. Alimente a tua fé. E o Espírito dirá, estou contigo. E você vai passar pela prova. E você vai dar bom testemunho. Isso é maravilhoso. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé.